Eu sou de hoje, não me chove, aba a água e não goteia Eu não tenho medo de contra, nem macho que combateia A água do chão é 28 De vez em quando, quando eu bordo com os cobre, não resisto a pobre nem canção de cara feia Eu sou de hoje, não me chove, não me odeia Eu não tenho medo de contra, nem macho que combateia Vou levar pra mim E vou tirando o prometoso, quanto mais crente horroroso, muito mais do seu da voito Eu sou de hoje, não me conheço, amiguita e me doze, meu cartão na 28 Remasso cheio no boteco dos cobre, não me perdoa, não me perdoa, não me perdoa Eu sou de hoje, não me perdoa, não me perdoa E a velha porta da moral, eu não sou do meu salão E não vou falar, não me perdoa E a vida do pescoço da água não querendo Só na cultura Eu estou na sala, no meio da confusão Fico me atarantado, que nem com circuncisão Quase sempre, chego assim que eu me vejo Eu não puxo a pela testa de beijar, santo em marido E não é lance, eu não vejo alguém de foda, eu grito Sério, liso daquela que matou barra E não é lance, eu não vejo alguém de foda, eu grito Sério, liso daquela que matou barra Aí que eu me refiro Guado, trago, pergunto, guado, grito Fala, meu capô, já põe, me põe, com licença, vem dançar Desse esprembro, leva a guardiaca, me chora Eu não sinto mais, eu tenho brincado, a gente morra, o velho cara O meu cabelo, deixo adado no calante Só não quero que ele mande quando eu terminar a vaga E a minha brincada sempre vem, mora de hora Mas eu saio pra pra fora, só quero ver quem me agarra Desse viagem do apurismo, eu não espero Se estoura, lhe voltado, eu me viatura, eu quero, quero Desse viagem do apurismo, eu me espero Se estoura, lhe voltado, eu me toco, eu quero, eu quero Entro na sala, no meio da confusão Fico meio atarentado, que nem custo em procissão Quase sempre chego assim, meu parceiro Eu não me puxo a pôr na testa de beijar, santo em parede E no relance, eu não vejo alguém de fora, eu grito Se é de um liso daquela que matou guarda E num relance eu não vejo alguém de fada Eu grito, cê é o riso daquela que matou o guarda E num relance eu não vejo alguém de fada Eu quero ouvir o salvo, cara, hein? Tá bem grande, hein, cheiro? Mato Branco, não é, velhinho? Essa hora da música é importantíssima Importantíssima, importantíssima participação de vocês Tem aqui no violão do Fabrício Um medidor de sapucai, o famoso sapucaiômetro Ele mede quantos por cento nós estamos de sapucai Fabrício, quantos por cento nós estamos de sapucai aqui em Pato Branco? Sabe o pessoal da Pato Branco que é bom sapucai Eles aprenderam da sapucai gritando com os gols do Pato